Combate à violência. A Comissão de Direitos Humanos recebeu hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele veio falar sobre o Plano Nacional de Segurança Pública que está sendo elaborado pelo governo. Na audiência pública, o ministro da Justiça anunciou que o governo vai enviar para o Congresso uma proposta de lei para tornar mais rápida e eficiente a integração de informações entre as polícias de todo o país. Os estados que não repassarem em tempo os dados sobre violência por meio de um sistema informatizado deixarão de receber recursos federais. Para que isso aconteça, nós temos que estar junto com os governos, capacitando pessoas a coletarem dentro de uma mesma metodologia esses dados e inclusive condicionar o encaminho de verbas federais à remessa dessas informações. Se nós tivermos isso, nós poderíamos fazer uma política de segurança com uma gestão melhor, com resultados mais positivos e um enfrentamento mais positivo da realidade que nós vivemos. Hoje nós trabalhamos com dados de três anos atrás. O que isso representa? Representa que nós não temos como desenvolver políticas públicas, como pensar um orçamento adequado para a realidade do Brasil atual. Nós estamos jogando dinheiro em políticas para resolver problemas do passado que não necessariamente são os mesmos do presente.